Bora sim, pra namorar comigo hoje tem, vai ter namoro hoje é uma amizade Bora sim, filha Pra namorar comigo tem que entender que eu sou só namoro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê, bebê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo essa safada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo essa Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua safada Joguei, bebê Para o meu sonho, a pressão, sinta E pra namorar comigo tem que entender que eu sou só namoro Pra namorar comigo tem que entender que eu sou Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo essa gostosa, eu amo essa safada Vai tomar sua E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua gostosa, vai tomar sua E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, eu amo a cachorrada Vai tomar sua goçosa, vai tomar sua tarrada Joga swing Chama, chama Agora é Vou rachar do pé Hoje eu tô de boa, vou sair pra namorar Eu vou nessa forró até o dia em Coreia Eu não tô nem aí e falo o que quiser Eu tô na bagaceira, carro cheio de mulher Hoje eu tô de boa, vou sair pra namorar Eu vou nessa forró até o dia clarear Eu não tô nem aí e falo o que quiser Eu tô na bagaceira, carro cheio de mulher Convido a galera pra dançar porró Aqui a pisada é boa e você não fica só O carro é equipado e o padre dá o som Se eu toquei assim que fica bom Convido a galera pra dançar porró Aqui a pisada é boa e você não fica só O carro é equipado e um paredão de som Convido a do toca e é assim que fica bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até em cima Forra, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até em cima Forra, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, o carro é uma delícia Hoje eu tô de boa, se sair vou namorar Eu vou dançar porró até o dia clarear Eu não tô nem aí, eu falo o que quiser Eu tô na bagaceira, o carro cheio de mulher Convido a galera pra dançar porró Aqui a pisada é boa e você não fica só O carro é equipado e um paredão de som Forra, senhora, o toque e é assim que fica bom Convido a galera pra dançar porró Aqui a pisada é boa e você não fica só O carro é equipado e um paredão de som Forra, senhora, o toque e é assim que fica bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até em cima Forra, senhora, o toque e a galera se alucina Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engado é muito bom Quebra, requebra, rebola e vai quebrando até em cima Pocinha no top e a galera se alucina E até requebra, rebola e vai quebrando até o chão Rebola, remexe, dança, o engarra é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando lá bem em cima Pocinha no top e a galera se alucina Rebola, remexe, dança, o engarra é muito bom Quebra, requebra, rebola, vai quebrando até... E a galera se alucina Vem com Tony, vem com Tony, vem com Tony Segura o trono, você desvabosa na pele Borróxia, o chameco do Brasil Borróxia, o chameco do Brasil Borróxia, o chameco do Brasil Amor, sinto tanta falta Daquele seu gentil Que me faz tão feliz E você me deixou Fui embora e não pensou Nos meus sentimentos E eu não sei o que faço Pra ter você nos meus braços Não consigo te esquecer Porque fez isso comigo Sinto muito Eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais Quero falar pra você Que você é a minha paz Mas nada mais importa Quem tem você aqui comigo Você é a minha metade Pra mim E vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Pois o amor tão grande assim Não é fácil esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Amor, sinto tanta falta Daquele seu gentil Daquele seu gentil Que me faz tão feliz E você me deixou E você me deixou Foi embora e não pensou Pelos meus sentimentos E não sei o que faço Pra ter você nos meus braços Não consigo Não consigo te esquecer Por que fez isso comigo Sinto muito Eu não consigo Viver longe de você Quero te dizer Que eu te amo demais Quero falar pra você Quero falar pra você Que você é a minha paz Nada mais importa Sempre tem você aqui comigo Você é minha metade Sinto muito Eu não consigo Anjo Anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Mas o amor tão grande assim Não é fácil esquecer Olha aqui anjo Volta pra mim Vamos construir Tudo novamente Sei que ainda pensa em mim Mas o amor tão grande assim E não é fácil de esquecer De esquecer Posso ir até ouvir o humor E achou As almas da costinha Boa roxia 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 Mais uma pra lascar com os corações aí Boa roxia Tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi ainda mais me entregar Jurei ainda mais me apegar E quando esse rostinho eu avisei, automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar, prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe E se você se entregar, prometo que vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que eu tô vendo? Isso não tá acontecendo, eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo, eu prometi não mais me apegar Jurei não mais me entregar, e quando esse rostinho eu avisei Automaticamente eu me apaixonei Se você quiser voltar, prometo que vou Pra cantar comigo o nome dele é Alexandre Aviões Bora assim bebê Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Do jeito que ninguém nunca te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo nunca mais te amou, dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você se entregar, prometo nunca mais te amar Se você entregar, prometo nunca mais te amar Vem, vem, vem dançar Vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar, vem curtir balançar Vem, vem dançar, vem, vem balançar Vem, vem, vem dançar, vem Vem dançar Vem dançar Vem se reformar, vem comigo balançar Sentir esse som, menina, é pra mexer E a sua menina vem rebolar Vem dançar Vem se reformar, vem comigo balançar Sentir esse som, menina, é pra mexer E a sua menina vem rebolar Vem dançar Essa menina machucou o coração Quando ela dança, dança, dança até o chão Essa menina vai dançando sem parar Vem que segura ela, deixa ela balançar Essa menina machucou o coração Quando ela dança, dança, dança até o chão Essa menina vai dançando sem parar Vem que segura ela, deixa ela Vem, 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 vem dançar Vem, 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 dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem balançar Vem curtir balançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem dançar Vem, vem, vem balançar Quase ela viva Só não sei, show Mais uma, bora e saquei Rá, ribele escã Rá, ribele escã Rá, ribele escã Rá, ribele escã É ilusão Ah, que deliciador Mais um aí, nome direto, posso produção Embora o empresário Ou tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o pano Tá ligado e crecheado, aqui bota a impressão Hoje eu quero tô pelada, morrendo no meu colchão Aqui pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, tem que sentir de fazer Agora eu já sei, agora eu já sei Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer o pano Tá ligado e crecheado, aqui bota a impressão Hoje eu quero tô pelada, morrendo no meu colchão Bota pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer E não para não é Eu me amarro, de fato, eu jogo rabo, sequenciado Toma, 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 sequenciado Sequeção e vá, bubá De fato, eu jogo rabo, sequenciado Toma, toma, sequenciado Sequeção e vá, bubá Quando ele é Bruno Barbosa Estourarim E só E só Não dá mais pra viver assim Sem os seus carinhos a cama vai ter fim Fazendo chamarcas que a pudo acabar Tuve o quarto antes de dormir Ainda no ponto, amor, pensando em ti Antes nos desejos lembram seu corpo em mim Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não dá mais pra viver assim Sem o seu caindo zé cama What the fizz Acende o seu marcas O tempo não vai ficar mais Do meu quarto antes de dormir Ainda recordo amor, pensando em ti Aqueles desejos lembram seu corpo em mim Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 isso foi demais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 isso foi demais, mais, mais, mais Eu não falo assim, não te quero mais Oh, 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 oh So Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 se pode mais Oh, 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 não te quero mais Oh, 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 você foi demais Vai mais ouvi Você foi japonês Você foi japonês Vem só comigo, chão Vem, mas que porró legal E a porró do bom E a porró de cheia Vem, vem comigo passar E pulando sem parar Esse porró, tô tocando demais Porró suado, vai mostrar como é que faz Que dança, é só fazer com balançar Tira o saço de latão e se todo mundo vai dançar Esse porró, tô tocando demais Porró suado, vai mostrar como é que faz Que dança, é só fazendo com balançar Que dança, é só de leste e oeste Todo mundo vai dançar É forró legal Vem, vem comigo passar E a porró do bom E a porró de cheia Vem, vem Vem comigo passar Vem, vem comigo passar Vem, vem comigo passar Vem, vem comigo passar Esse porró, tô tocando demais Porró suado, vai mostrar como é que faz Que dança, é só fazer com balançar Que dança, é só fazer com balançar Que dança, é só de leste e oeste e todo mundo vai dançar Esse porró, tô tocando demais Porró suado, vai mostrar como é que faz Que dança, é só fazer com balançar Que dança, é só de leste e oeste e oeste e todo mundo vai dançar E a porró do bom E a porró de cheia Vem comigo passar Vem, vem comigo passar Vem, 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 vem 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 Obrigado.